Eu ia te perguntar, você acha que é um indicativo de que não há grandes interesses, maiores interesses, que não há maiores interesses numa relação, quando uma pessoa depende, não sei se já rolou com você, às vezes você vai sair com uma mulher, só que você depende, a gente tá tomando humor, onde tá alcoolizado naquele momento pra poder render a relação, a mulher também, você acha que é um indicativo se reparar nisso? Porque minha mãe se relacionou com o cara uma época, toda vez que o cara trovava minha mãe, mano, tinha que tá bêbado, tinha que tomar homens, e eu falei pra ela, mãe, esse negócio é estranho, o cara nunca vejo o cara com você sóbrio, mano, eu olhei e falei, pô, eu nunca vejo o cara com você sóbrio, e não deu outra, tá ligado? Era a puta de um cuzão, não deu outra, então você acha que isso influencia a pessoa a querer usar como muleta? Boa pergunta, mano, boa pergunta, boa pergunta. Eu vou puxar um pouco lá atrás pra poder chegar no final da resposta, tá, Du? Tá, contextualizar. O que pega é o seguinte, tá? As pessoas acham que é difícil... Existe um estigma, mano, de que assim, é difícil pro homem lidar com a questão, né, da... Vamos puxar assim, tipo, da sedução, tá? Então assim, da interação de conhecer uma mulher e tudo mais. Então assim, fala, porra, a carga pro homem de conhecer alguém é muito pesado. Tipo assim, ah, ele vai ser rejeitado, ele vai ter que lidar com aquela pressão. Sim. Só que existe uma outra verdade que o pessoal não conta, que a mulher também tem medo. A mulher também fica acuada quando um cara chega nela, cara. É que a mulher disfarça muito bem, tá? Mas assim, a mulher também tem fobia social, a mulher também tem ansiedade, a mulher também treme na base quando chega um cara pra trocar uma ideia com ela, entendeu? Então qual que é o ponto aí, né? Esse é um dos motivos que homens e mulheres fazem uso de álcool pra poder dar uma baixada nessa tensão. Porque é baixa a tensão pra mulher também. A mulher também tem essa tensão. Fala, puta, mano, o cara chegou aqui em mim. Tô interessada nele. Mas o que que eu faço? A mulher também... Muita mulher, cara, tem essa dificuldade também. É, eu já ouvi falar disso que a mulher usa, né? É, tipo assim, cara, eu vou... Como que eu consigo... Porque é um jogo, mano, tá ligado? Então assim, você... Pra mulher te soltar mais na cama, ter mais... Isso, exatamente. A mulher também tem essa dificuldade. Os caras acham que, ah, é foda só pro homem. Mano, pra mulher também é foda, entendeu? Aí o que que acontece? Tipo, ambos usam de álcool, droga, qualquer bosta que seja, como lubrificante social. Tá? Pra baixar esse nível. Então aí o que que eu falo pras pessoas? Até comento com o pessoal e falo, cara, você quer testar o interesse da pessoa? Chama pra um café, velho. Sabe por quê? Porque você chama a menina pra um café, você não vai beber... Você não vai... Se é quatro horas da tarde, na quarta-feira, no France Café, tomar uma cachaça, tá ligado? Tipo, só se for muito louco, né? Tipo, quem quiser fazer, faça. Mas você vai tá de boa. Você vai tá no seu ponto mais racional possível. E a menina também. A mulher também. E aí os dois vão tá ansiosos. Os dois vão tá, tipo, sentindo uma pressão. E os dois vão dar o melhor naquele momento. Então isso que você falou assim, fala, pô... Você falou pra sua mãe, né? Fala, pô, toda vez que você vê o cara, o cara tá bem. É um problema, mano, realmente isso. A pessoa tá tendo que usar de algum artifício sempre pra poder soltar, entendeu? Então um café é legal por quê? Você propõe um café pra pessoa. Você como homem, cara, você chama. Um café não custa caro. Você não vai gastar mais que 50 conto num café pedindo um café, alguma coisa pra comer. E homens, dá comida pra mulherada também. Porque a mulherada espera que você dê comida pra elas, viu? Você chamar só pra tomar uma água, ela vai mandar você tomar no cu e com razão. Você tem que a mulher deixar de comer, velho. Igual quando a gente faz no rodízio, velho. É, não, não. Pô, Deus. Os caras, os caras, mó mão de vaca, mano. É, vamos rachar água aqui, mano. Vai tomar no cu, né? A mina quer pedir um lanche lá, um negócio. Eu falo, o homem tem que ter dinheiro, cara. Você não precisa levar a mina num japa na primeira noite. Até porque daí você já vai... Depois, meu irmão costuma falar muito a questão da âncora, né? Então assim, quando você joga a âncora pra cima, você não consegue descer ela mais. Então você levou a mina no primeiro rolê, um rolê de 200 pau, ela não vai estar aí tomar um café que você depois, entendeu? Então faz o contrário. Chama pra um café, velho, de tarde, horário de boa. Tá os dois sossegados. Você paga a conta, a mina... Você troca uma ideia e começa por aí, entendeu? Pra mim, assim, sempre funciona muito bem pra mim, manja dor. Acho que assim, é um puta num filtro legal, cara. É um puta indicativo mesmo. É, é. Pra você ter uma noção se realmente há um interesse. Há uma troca entre os dois, né? Isso, exatamente. Tipo assim, eu quero pelo menos conhecer essa pessoa. Sim. Se vai dar certo, se vai rolar beijo, se vocês vão trocar outra ideia depois, não sei. Mas pelo menos você testa se há a possibilidade de ter um encontro saudável, cara. Um encontro gostoso, um encontro legal. Que você pode dialogar com a pessoa, olhar... Igual a gente falou, né? De olhar olho no olho. Que eu acho que é foda pra caralho, entendeu? Não ficar na porra, oi, tudo bem? É oi, tudo... Bom dia. Fala, não, mano. Vai lá, fecha pra falar, viu? Ó, vamos tomar um café tal dia e vamos... Quero te conhecer. Ponto. Tiago, mas o homem tem que pagar a conta, do seu ponto de vista? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que... Ó, na minha visão assim, tá, Du? Primeiro encontro, o cara paga, entendeu? Tipo assim, o cara paga... Na minha visão, tá? No primeiro encontro, o cara paga. Mas não é algo pra ser mais homem? Você quer dizer que é isso? É, tipo... Pra te representar, mano, isso me torna mais homem? Ou é algo pra, tipo assim, só por educação? Cara, eu não diria nem assim que é no ponto, tipo, de... De se achar, tipo assim, aí ter dinheiro não é por isso. Mas eu acho que é uma... Na minha visão é muito mais uma questão, tipo, de educação mesmo, né? Certo. Eu venho de uma base, assim, do... Uma base familiar que eu não posso falar mal, entendeu? Tipo, meu pai sempre foi um cara... Uma referência masculina muito boa pra mim, assim, sabe? Tipo, de... Cara em N sentidos, né? Sempre foi um cara que ajudou muitas pessoas e tudo mais. Um cara muito coerente. Então, assim, acho que... É, tem algumas coisas que são tão pequenas, cara. Então, tipo assim, cara, é o primeiro encontro. Eu estou te convidando. Então, cara, o primeiro é o que a gente faz, entendeu? Agora, assim, até quando o cara vai pagando a conta? Mano, vai depender muito, tipo, de cada relacionamento. Eu acho que, tá? Na minha visão. Chega num determinado momento, cara, que ambos estão usufruindo do rolê em si, entendeu? Então, vamos supor. Você estreitou com a mina lá, tá legal, tudo mais. Só, cara, vamos fazer uma viagem? Mas vamos rachar a viagem no meio, entendeu? Por mais que você tenha grana pra pagar a viagem toda, e quem quiser pagar a viagem toda, tudo bem, não tem problema. Só não vai pagar a viagem toda e depois tacar na cara que a mulher interesseira, entendeu? Exato. É o que eu falo pros caras, mano. Escolhe, toma a decisão e lida com a responsa, entendeu? Mas por que que eu falo isso, Du? Porque, assim, você continua testando o interesse genuíno da mulher. Então, tipo assim, cara, eu quero viajar com o cara, então eu também vou abrir um pouco da minha grana, porque eu trabalho. Tipo, a mulher também tem que trabalhar, entendeu? Então, assim, você vai equilibrando o jogo, tá ligado? Se você começa a pagar tudo sempre, você vira um caixa eletrônico, mano, tá ligado? Então, aí fica foda. Nossa, é verdade. E você perde o filtro de saber se ela tá com você por uma... Perfeito. Por, né? Porque ela quer estar junto ou só por conta daquilo que você tá pagando pra ela, entendeu? Exatamente. Então, assim, não é fazer a mulher pagar todas as contas, mas acho que, assim, é chegar em algum momento e isso tem que chegar no equilíbrio que, assim, eu acho que a forma... Pra mim que sempre funcionou, do que eu acho que é muito legal, é aquela coisa assim, ó. Essa aqui eu faço, a próxima é sua. Isso eu acho que é a forma mais sutil de não ficar aquela situação, aquele climão de... Se vocês têm um padrão de vida ok, vocês vão nos mesmos níveis de restaurantes, entendeu? Então, tipo assim, cara, a gente vai... Cada gasto que a gente faz é duzentão, por exemplo, entendeu? A gente não vai em um de duzentos, um de mil. A maioria dos gastos nossos viram, tipo, duzentos reais. Então, vamos supor, tipo, a gente vai ser esse rolê. Ah, eu passo aqui, tipo, tá pago. O próximo é seu. O próximo ela vai lá e paga, entendeu? Suave, mano. Não dá briga, não dá treta. Tipo, tá tudo certo. O máximo que pode acontecer é na hora da vez. Ela paga a conta, a mina sentar o pé na sua bunda e não vai ter esse próximo, entendeu? É o máximo que pode acontecer. Você pica sem o retorno. Você pica sem o retorno, mas aí, tipo, paciência, foda-se. Aí você perdeu sem conta. Aí você perdeu sem conta, mano.